Onde não vá, só quem tá formada no monte que coloca a cara O bote não para, o bote não vá Alguém tá combatando o homem que pode afastar O bote não para, tá com o chão do novo agente Os trempos da prospera que virou e vem de frente Acreditando que tá chegando no pênis com o pênis E no fomó, quase a dor do seu sujeito Acredita o papel de novo, ainda tem que se calar O que passou a deixar o correr é tranquilo Que não vem de novo Tem um chato que agora tá com a verdade Que depois do tempo não parece a dor E no fomó, quase a dor Alguém tá batando uma sozinha Ou a sacafidade de um marimau pelói Quem é que sou tia da vida ensina a ser ferói Não dá pra nada pra ficar de baixo dos meus sonhos Vamos caminhar até o longo ponte não vá Tem uma ligeira missão Alguém tá queimada Fica vivida, sombida, não tem burro, mas Eu vim com minha voz da dança aos direitos O bote não vá Só quem tá fofado no último último atacar O bote não vá Só quem tá fofado no último último O bote não vá Só quem tá fofado no último último atacar O bote não vá O bote não vá Só quem tá fofado no último atacar Só quem tá fofado no último últimoudo O único bom que cada um é só ocupar Paris passa só a mão no lar e o pai E é o último máximo Serão que vamos ficar Vamos ter coisa na luta do nó Nos antechados que desejamos a guerra Música